Por isso, é por causa que de repente o Senhor tem algo novo a fazer que nós como igreja Rio de Unção queremos que o Senhor sente ali porque nós vamos abençoar a sua vida neste momento Aleluia, aleluia Igreja, sente só um pouquinho o seu lugar É de repente mesmo, tá vendo? Aleluia, aleluia Essa ele não esperava, tenho certeza Jovens, é com vocês Apaga o banheiro aqui, apaga o banheiro aqui Apaga muito o banheiro Era uma vez um menino muito elevado que gostava de aprontar Menino, para de aprontar Saia da rua agora Estou indo, vó Passando certo tempo, os conselhos de sua avó não ouviu Me diga com quem andas e eu direi quem você é As más amizades corrompem os bons costumes Então resolveu se aventurar E por um tempo doidão E perdido ele estava E seu coração sentia um vazio Mas não sabia o que seria isso Depois de um tempo Começou a trabalhar Vendia saco de lixo de porta em porta Pirâmides na 25 de março E foi até office boy Contudo Um vazio continuava Mas um belo dia Começou a procurar E alguém lhe mostrou Que o vazio que sentia Podia ser preenchido por alguém que o amava O seu semblante então mudou Aleluia Ele encontrou Jesus E se tornou um obreiro na casa do Senhor Muito bem casado Não podemos deixar de contar Que teve o primeiro filho E o segundo Ops E outra Três é demais Que família linda Sempre foi um obreiro muito esforçado na obra do Senhor Crescia em graça Conhecimento Só não cresceu em estatura Mas tudo bem Passou por cada etapa em seu ministério Diácono Presbítero Presbítero Pastor E hoje Homenageamos a este Que com zelo cuida de sua família Seus filhos Na fé e na obra do Senhor Mas agora vamos contar a história Da bolinha vermelha Então da formiguinha Brincadeirinha Bem, este menino ao qual nós relatamos É o nosso amado Bispo Jacques Que hoje completa mais um aniversário Parabéns nosso Bispo Aplausos 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 Obrigado.